É o capzinho diferente, a pegada é envolvente Partida muito louca que não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra beber mais uma que estourou É o capzinho diferente, a pegada é envolvente Partida muito louca que não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra beber mais uma que estourou Música É o capzinho diferente, a pegada é envolvente Partida muito louca que não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra beber mais uma que estourou É o capzinho diferente, a pegada é envolvente Partida muito louca que não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra beber mais uma que estourou Música 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 É o repertório do Capê Bota a marcha reduzida, que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, mas não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Apluma no meio do mundo, bota pra fazer poeira Se não der certo, não liga, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer As tringas tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As tringas tão endoidando, tão jogando o raumentão Bota pra adorar, bota pra tremer As tringas tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As tringas tão endoidando, tão jogando o raumentão É o repertório do Capê Em nome de Sorte Promoções Barreira Promoções Dessona Brasil A banda do Sena Ou bota a marcha reduzida Que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Mas não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Abumar no meio do mundo Bota pra fazer poeira Se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar Bota pra temer As nega tão rebolando Deixa o clave bater Puxa pra riba A chama na pressão As nega tão endoidando Tão jogando o rame então Bota pra adorar Bota pra temer As nega tão rebolando Deixa o clave bater Puxa pra riba A chama na pressão As nega tão endoidando Tão jogando o rame então Alô meu irmão Pobre Gugel Diego de Sala Federico Sérgio Doutorzinho Danilo Senna Anderjinho Deutas Daniel Perrigão Correndo condições Toma! Alô minha turma de Lucrécia Claudinho Murilo Soares Alô minha Valeu de colar Proções Júlio Salles Esse salinho vai tocar no bóredo Do trabalho dos potes Divacro Marreto Irmão Irmão Júlio do Gás Redação Leão Solta o sol Mais uma vez Toma! A minha turma da Câmara de Shows Diego Sapadão O Anderson Sapadão Alô Júlio César Alô Alexandre Lanús Toma! Aguarda cedo que acende a perna Preparo os arreio Botei minha perna Corri lá na base Preparo os cabalos Hoje tem besta de galho Olha a novinha Colar no zagueiro Chama essa amiguinha Vamos ficar vendo Se é pra cair Vai cair do meu lado Hoje tem besta de galho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Mas você dá bem gostosinho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Mas você dá bem gostosinho Ultra promoções Hoje tem besta de galho O Rafael de Lima É o repertório do café Meu nome é Tchê, Sola Brasil Barreira, produções Sorte promoções Aguarda cedo que acende a perna Preparo os arreio Botei minha perna Corri lá na base Preparo os cabalos Hoje tem besta de galho Olha a novinha Colar nos vagueiros Chama essa amiguinha Vamos ficar vendo Se é pra cair Vai cair do meu lado Hoje tem besta de galho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Mas você dá bem gostosinho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Mas você dá bem gostosinho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Mas você dá bem gostosinho Oi, vaqueiro O que é que você quer de mim? Eu quero tu e das amigas Superbom, Rick, Alô, Banca Rosa, Daniel Miranda, Faltão, Calho, Superbombo, Toma! Alô, Pablo Gugel, Diogo Dessalá, Federico Sérgio, Damiro Sena, André Gil Dantas, Daniel Perrigão. Toma! Tava com a namorada, recebi uma mensagem, tô na casa de praia que só tá faltando duro, as mina tudo doida dançando em cima do carro, eu não tô nem ligando já, amassado o capu. Tava com a namorada, recebi uma mensagem, tô na casa de praia que só tá faltando duro, as mina tudo doida dançando em cima do carro, eu não tô nem ligando já, amassado o capu. Eu disse pra namorada, o meu patrão tá me ligando quando na verdade era balada me esperando, não consigo resistir, é grande a tentação, é essencial minha presença, eu sou o boy do paredão. Eu levo o som, eu faço aperte, eu sou o cara da balada e da badala, da picape preta, fosca de dor, eu tiro onda, meu paredão que comanda, com ele eu dispenso banda, com ele eu toco o terror. Eu tava com a namorada, recebi uma mensagem, tô na casa de praia que só tava faltando duro, as mina tudo do paredão que comanda, com ele eu dispenso banda, com ele eu toco o terror. Eu tava com a namorada, recebi uma mensagem, tô na casa de praia que só tava faltando duro, as mina tudo doida dançando em cima do carro, eu não tô nem ligando já, amassado o capu. Eu disse pra namorada, o meu patrão tá me ligando quando na verdade era balada me esperando, não consigo resistir, é grande a tentação, é essencial minha presença, eu sou o boy do paredão. Eu levo o som, eu faço a festa, eu sou o cara da balada e da badala, da picape preta, fosca de dor, eu tiro onda, meu paredão que comanda, com ele eu dispenso banda, com ele eu toco o terror. Não teve jeito, ela vacilou comigo? Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, a vida de balada, a vida de revoar. Agora vem se arrepender, se você me amava porque me machucou, se me amava você foi me trair porque... Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono, o que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido, agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo, eu não vou sentir pena de te ver sofrendo, você vai sentir a dor que eu tô sentindo, e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu tentei ficar contigo, eu não vou sentir pena de te ver sofrendo, eu não vou sentir pena de te ver sofrendo, você vai sentir a dor que eu tô sentindo, e vai se arrepender de vacilar comigo. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, a vida de balada, a vida de revoar. Agora vem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir amor e eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo É o Pabllo, em nome de Sorte, Propoções, Barreira Produções Deixa lá, Brasil, a banda do Seda Toma! Alô, meu Guilho! Líder do Alumínio, Márcio Bruno O Sabe aquela menina sentada ali Vou olhar tão desconfiado Você é meu único pedido Será que fica contigo Fazer ela feliz Fazer ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer a liderança que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que é a parte do cabelo dela Foi por um tris Suica vai dizer que ela sempre quis Fazer ela feliz O cafézinho tá falando de amor O que você jurou pra ela Baby, as palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria parar do meu amor Abertamente sim E até o fim Só eu conheço a dor E não acreditar Que mereço ser feliz Vamos no espelho Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Baby, as palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria parar do meu amor Abertamente sim E até o fim Só eu conheço a dor E não acreditar Que mereço ser feliz Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Seria tão bom Só eu e você Assim faço o seu pé E assim querer Eu puxo da dor Eu tenho favor Na solidão Que perdeu o coração Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Vamos no espelho Te olhando Beijo O meu próprio medo Pia a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro, será que é verdade ou a ilusão? Sigilo absoluto, não fala meu nome, se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito E nós é ima de problema, não pode rolar Desculpa, fluido natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito Falando em Coral, Produções, Júlio Salles Valeu Pedro, Lucas Barreto Agora que eu tomei, todas querem sair comigo A tropa é de raça, viciada em perigo Tu aprende que viver é diferente de teu filho Nós é ima de problema, não pode rolar Desculpa, fluido natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito E nós é ima de problema, não pode rolar Desculpa, fluido natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito Alô, Viteu, Betel, Vini Tamo junto Vini é o filho Vini é digital Alô, Viquinha Alô, Vitei, tamo junto Rodrigo Feira Alô, meu mago Há muito tempo que eu quero você Eu enviando o seu namorado Aquele palhaço Alô, meu mago O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer E vou mostrar para voar Mas batas a 5000 mar A senha do meu cartão A senha do celular E vou casa e tua comida E entrega minha vida Ação doutor que o seu nome Solamos a dúvida E vou mostrar para voar Mas batas a collection mar A senha do meu cartão A senha do celular E vou casa e tua comida E entrega minha vida Ação doutor que o seu nome Solamos a dúvida Há muito tempo que eu quero você Tenho envelhado seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer E vou a prova de quem já te ama É só dizer E vou ao céu para voar Pra casadeira amar A senha do meu cartão, a senha do celular Me dou casa e dou comida Entrega minha vida, faço tudo pro seu nome Só não há uma bebida E vou ao céu para voar Pra casadeira amar A senha do meu cartão, a senha do celular Me dou casa e dou comida Entrega minha vida, faço tudo pro seu nome Só não há uma bebida Nove horas da noite, hora de engajamento É jeito da ponta, falta de tado Tem uma ameaça que eu tô fazendo então Calma, nada, calma, é um caramba Somo essas promessas Tem que ser pade em cima da minha cama É sério, eu não curto essas palavras Combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração Paldado, tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca solta em braço Você me tirou da rua, pô Se girou coisa nenhuma Se não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca solta em braço Você me tirou da rua, pô Se girou coisa nenhuma Se não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Tudo cê desse Zé do Pix Nove horas da noite, hora de engajamento É jeito da ponta, falta de ritado Tem uma ameaça que eu tô fazendo então Calma, nada, calma, é um caramba Somo essas promessas Tem que ser pade em cima da minha cama É sério, eu não curto essas palavras Combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração Barbário, tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca solta em braço Você me tirou da rua, pô Se girou coisa nenhuma Se não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca solta em braço Você me tirou da rua, pô Se girou coisa nenhuma Se não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois dessa boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô, sigilo coisa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois dessa boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô, sigilo coisa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu corpo é minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel O que me tira nessa nova E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremados Lento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Toda a ordem existe E o mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há feolhos Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que tem quem De pé diante de nós E a tempestade Se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que nele crer Não há feolhos Não há feolhos Nem portas Nem portas Nem portas Que se fechem De pé diante de nós De pé diante de nós E a tempestade Se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que nele crer Alô Aqui quem tá falando É seu futuro amor Sou o tipo do cara Que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor É só fechar os olhos De você vai ver Você é da noção Mas eu posso ser A metade perfeita Pra te conquistar Tô com a voz de quem bebeu Mas o seu amor Sou eu Tô sozinho Nesse bar Me diz aonde você tá Tô com a voz de quem bebeu Mas foi mais sorte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Muito louco Pra te amar Alô Aqui quem tá falando É seu futuro amor Sou o tipo do cara Que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor É só fechar os olhos E você vai ver Você é da noção Mas eu posso ser A metade perfeita Pra te conquistar Tô com a voz de quem bebeu Mas o seu amor Sou eu Tô sozinho Nesse bar Me diz aonde você tá Tô com a voz de quem bebeu Mas foi mais sorte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Muito louco Pra te amar Michael, por favor Eu te amo, Brasil Convidei a galera Pra festejar no meu apê Tem que passar pro alto Esquina de ler Vai ter salcialzinha Vai ser sacanagemzinha Na varanda Com as bichinhas Chamei minha amizinha Gostosa do 103 Levou a amiguinha Que doce mais seis Vai ter salcialzinha Vai ser sacanagemzinha Na varanda Com as novinha Lá, 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 lá Convidei a galera pra festejar no meu apê Tem fumaça pro alto, uísque na guilê Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagemzinha Na varanda com as bichinhas Chamei minha vizinha gostosa do 103 Levou a amiguinha que trouxe mais seis Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagemzinha Na varanda com as novinhas Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai lá? Lá, 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 pode vim colar Brinque de guarda, chupinha, rede de baracujá Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai lá? Lá, 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 pode vim colar Brinque de guarda, chupinha, rede de baracujá Que brinque de guarda? Gostou placa da rua É o fato! Quero que falo! Boa, pa! Sorte para a urnas! Barreira pra a urnas! Peçalá, Brasil! Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além do amor de mim prazer Não vou confundir meus instintos já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar então vai Tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz Vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz É o repertório do café Apaixonar os corações E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar então vai Tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz Vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz É o repertório do café Vai, faz de um jeito que só você faz Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons e pensar no depois Foi no telefonema Por que que depois das dez da noite Cê não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui nem chega Os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô te procurando O nosso amor tá oscilando Seu wi-fi tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Seu wi-fi tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui nem chega Os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô te procurando O nosso amor tá oscilando Seu wi-fi tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Seu wi-fi tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando O amor tá lento, tá lento A lento é a turma de Lucrência Naldinho Bonino Sorales A lombinha Valeu, Nicolau Apulações Júlio Salles